Olá a todos do canal Hot Notícias de Galera de Manada, comenta aqui se vocês torceram para o Rafael Willian, o que vocês acharam da vitória dele, vocês estavam torcendo por ele ou era outro participante, comenta aqui e vamos falar nesse vídeo aqui sobre Rafael Willian não agarrar um milhão e meio de reais, olha isso galera, realmente é uma notícia hot, então já merece o seu like e vocês vão entender exatamente o que acontece. Todos sabemos obviamente que Rafael foi o grande campeão da edição número 10 da Fazenda 2018, nós inclusive aqui do canal adiantamos que ele ganharia já há muito tempo né, as enquetes daqui que fazemos sempre acertamos desde o BBB, então isso também é motivo mais do que justo para vocês se inscreverem no canal porque o BBB já vem aí hein. Mas galera é o seguinte, o prêmio será pago depois que seu contrato temporário com a Rede Record expirar e isso deverá acontecer apenas em janeiro ou até mesmo fevereiro, então Rafael vai ter que ter uma certa paciência. E galera é o seguinte, vai lembrar para vocês que o prêmio que o Rafael receberá não será de um milhão e meio, o valor que vai cair na sua conta será de um milhão e oitenta e sete mil e quinhentos reais, portanto já foi mais de quatrocentos mil reais aí, só de desconto. Esse desconto, esse desconto será um imposto de renda, uma vez que o prêmio é bruto, diferentemente do BBB que o prêmio já é líquido né, não há esse desconto, ok galera? Então é isso pessoal, o valor não será de um milhão e meio e sim de um milhão e oitenta e oito, olha isso galera, já foi quatrocentos e poucos mil embora e ele nem viu a cor do dinheiro. Comentem aqui o que vocês acham desse imposto altíssimo, deixem o seu like para o vídeo e se inscrevam no canal, porque aqui não separamos notícias frias de jeito, não é aquela notícia boba, não, 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 as médias a gente avalia aqui, nem pensar, só as hot notícias.